E essa é a máquina da cliente NP. Essa máquina é composta por um gabinete NGXT H7 Flow, watercooler NGXT 360mm, placa-mãe ASUS ROG Strix E690 Wi-Fi D4, processador I9-3900K, 32GB de memória Corsair Vengeance RGB Pro de 3.600 megatransfers por segundo, NVMe Kingston Fury Renegade de 500GB Gen 4, SSD SATA Kingston de 480GB, HD mecânico de 7.200 RPM de 2TB, placa de vídeo MSI GeForce RTX 3080 de 10GB e fonte de 850W. E vamos, e também tem cabos na placa de vídeo do Alain Lee, o Streamer Plus V2, e vamos para o teste do AIDA Xtreme. AIDA Xtreme rodando na última versão, estressando CPU e GPU, data e horário de hoje e a hora começou o teste, estressando a máquina a mais de 3 minutos, carga de todo o computador em 100% e o processador não passou de 75 graus. Máquina totalmente rápida, estável, operacional e configurações aplicadas de forma correta na BIOS. aIDA Xtreme rodando na BIOS. AIDA Xtreme rodando na BIOS.